Wagner, boa noite. Na coletiva de Anderson, foi perguntado o motivo dessa sua juventude, dessa sua corrida, corre o campo todo. Anderson falou que é muita preparação, falou que você é um exemplo para os demais que você poderia ficar parado na frente, mas, no entanto, você é um dos que mais correm. É por aí? É por aí, né? Eu tento me preparar para poder suportar sempre os 90 minutos, sequência de jogos, e graças a Deus tem dado o resultado, o descanso, a alimentação, os treinamentos. Eu gosto de me dedicar bastante para que eu possa desempenhar um bom trabalho nos jogos. Eu fico feliz com os elogios do Anderson e eu quero dar continuidade. Quero dar continuidade nisso que eu venho fazendo aqui no clube, no grupo. E, se puder ser referência para os mais jovens, quero ser sim. Quero passar um pouco do que eu aprendi dentro do futebol para esses mais jovens e dizer que a gente tem que correr, temos que fazer o nosso melhor sempre, para que a gente consiga aí os objetivos. Essa referência não se trata só na parte física, mas na parte de finalização, de assistência. Você está sendo um dos atletas, um dos jogadores decisivos nessa fase final desses campeonatos que estamos participando. É fruto também do trabalho ao longo da semana, do conjunto? Com certeza. A gente vem trabalhando muito isso. O Anderson, a comissão técnica e o Anderson trabalham muito taticamente, muita finalização. Então, a gente vem fazendo o que eles vêm pedindo. As finalizações do jogo estão aparecendo, as assistências também estão saindo. E a gente tem que continuar produzindo para que a gente continue fazendo os gols e dando as assistências para que a gente possa conquistar os nossos objetivos futuros. O jogo de hoje, na casa do adversário, casa lotada, torcida sempre empurrando, mas o time não ficou na retranca como muitos esperavam. A gente foi para frente. O que é que você achou da partida como um todo? A gente tem uma maneira de jogar, de atuar, sendo dentro ou fora de casa. Sabemos da qualidade da equipe do Curitiba. Tem uma boa equipe, tem bons jogadores. Só que a gente sabia que a gente tinha que vir também aqui e fazer o nosso trabalho, fazer o nosso papel. Ficamos na frente do placar ali até um segundo tempo, no caso, até um certo momento. Acreditava que talvez conseguiríamos até um resultado positivo aqui, mesmo jogando fora de casa. Esse resultado positivo não veio, mas ainda temos mais 90, 100 minutos para que a gente possa decidir aí e tentar conquistar a classificação. Essa parceria com o Juba aí, sempre marcando gols, parceria que promete? O Juba é um jogador que tem muita qualidade, está em uma fase incrível. Fez gol, deu assistência. Fico muito feliz pelo que ele está vivendo, é jovem. Tem muita coisa para conquistar e produzir para o nosso futebol. Eu desejo toda a felicidade do mundo para ele, que ele possa dar sequência nisso aí e a gente possa juntos conquistar os objetivos que o esporte tem esse ano. Para finalizar, sábado, primeira final do Pernambucano, virada de chave, como o Anderson diz, trocar de chip. Como é que você está esperando aí esse jogo no próximo sábado? É isso mesmo, a gente tem que fazer. Já passou o jogo de hoje. Temos que agora nos concentrar na recuperação, no descanso, para que a gente no sábado faça um grande jogo, no primeiro jogo da final do nosso campeonato estadual e a gente deseja que a gente tenha força e sejamos efetivos nesse primeiro jogo para que a gente dê um passo grande para conquistar os objetivos que é o título.